Eu estou aqui cheio de problemas para resolver Negócio de coatear, cansei de coatear, cansei E olha, eu não sou otário, não misture as coisas, eu não sou otário Sim, eu não estou fazendo, fiz nada de você, só estou... Trabalho, tem o que é meu, eu pago as minhas dívidas Não pego nada da mão de ninguém Não dependo, só depende de Deus, compadre Se você me falou um tanto de você, eu falo desse tamanho maior Tá ligado, parceiro? Quando eu estou rápido preso com ninguém, não tenho nada de ninguém Sim, eu não posso falar só porque eu falei para você não, pare de fumar Eu estou totalmente poluída, eu consigo chegar com o meu dinheiro, com o meu trabalho, com o meu suor Mas eu estou dando um conselho a você Porque se eu quisesse conselho é para a igreja Sim, rapaz, mas eu sou... Se eu quisesse conselho, lugar de dar conselho é da igreja Você é pastor, então quem é você para dar conselho? Pombos sujos Pombos sujos? É, 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 é Sim, rapaz, calma É que hoje eu não quero ficar calmo Sim, rapaz Se eu quisesse ficar calmo, eu tomava calmante Eu não quero ficar calmo, compadre Calma, é você que está entrando na minha vida, eu não devo ficar você Se você está com o seu problema, eu quero te contar em mim Eu lhe devo, porque você é gato entrão Você é entrão, gaiato entrão, não lhe chamei opinião, não lhe pedi opinião nenhuma, parceiro Para que é isso, coisinho? Não é, coisinho, 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 coisinho não Coisinho é você, você quer coisinho, rapaz Para que é isso aí, rapaz? Para que é isso aí, rapaz? Hoje não, hoje não, hoje não Hoje eu também não, hoje não Não, pai, eu chamei você Eu estou sentindo que hoje você não vai escapar, pai Pronto Grande, você está brincando? Eu não estou brincando, não Pronto, aí você jogou E é sua família Pronto, rapaz, acabou Eu não quero conversar com você, não, velho Não é para chamar de você de coisinho? Não, coisinho é você, seu pai Não, eu não estou chamando você de coisinho, não, coisinho Valeu, parceiro Parceiro não sou seu parceiro Não sou seu parceiro, não sou seu vizinho, não sou seu amigo Você não é nada meu, parceiro Nada, você não é nada Pronto, valeu Você não é nada meu Eu não sou seu amigo Eu te amo Eu te amo Você é uma coisinha? Coisinho é você Ô, mãe, não, não Ô, mãe Vai desgraçado